Ranconecta com o Galio! Parte já para a mid lane. Por acaso eu ainda vejo mal a comprar a Doran's Ring. É um bocadinho útil. Grande pergunta. Porque tu podes começar com a Amplifying como começou o Galio. E até esperas na base e mandas TP para além com mais duas podes. E aqui está. Era algo que já tinha visto. E eu odeio jogar contra aquele Galio neste mod. Porque o teu Shield tem 4 segundos de duração. E tem cooldown 2. É... não acaba o Shield não? Exatamente. Até ele vai ter 6 sustain permanente. Viste que a maior parte da fonte de dano é o Ser Magical. Ele além de ganhar mais Magic resiste. Ainda vai estar sempre com o Shield ativo. Nunca na vida vais conseguir dar 1 shot no Galio. Se bem que... Oh! Desapear a vida! O P. Nunca nares muito shot no Galio. E então ele vai sempre recuperar-te. Ou seja, nunca morre. É que estou curioso para ver isso. Estou curioso para ver isso. Aqui está. Minions saem da base e vai começar a guerra. Todos com os seus trinkets. Orianna! Ainda está a dormir para a vida. Está a descer infelizmente. E aqui como não há mão de pausa. Vamos esperar aquela volta. Não é aqui. Na mid lane. Está a continuar a receber então com os quejos pela parte do Ranconecta. O Razielder smite a bater. E... Apesar de ser um Zed. Ele praticamente não vai conseguir farmar. Está a Riven. Salta sem parar. Enquanto está com a assistência do Zed. E agora começa o spam dos lasers. Começa a push lane. Começa a acressão. Vladimir leva com o primeiro. Leva com o segundo. Victor está aí a push. Vai ser obrigado a fazer o seu lane aí. Aqui está. First lane. Seguido pelo Zed. Mas o que Vito faz o flash. Leva flash. Azevedo. Sassa. Tenta caçar com o Jury. Ai xiii. Não, meu rei. É. Riven é outro aqui também. Riven está sempre a spamar o seu Q. Não tem que lutar. O primeiro tem que jogar o terceiro. Outra vez para o Zed. Ranconecta. Tem o shield. Não perde HP. Estou sempre com o Twizz. A Sasa não precisa de chegar a nível 2 mais perto se é possível. E agora sim. Já está a nível 2. Já consegue ter o seu sustain. Espero que não se preocupem de falar esta uma cidade. Tem que teres que falar mais rápido. Sim. Acompanhar o ritmo do jogo. A Sincronation vai mesmo para os Cloud9. Epá. Não sei se é mentira ou não. Comeria 1 de Abril. É difícil de acreditar. Por isso não sei. Naki. Continua na mid lane. A fazer aquele resoluido smite. A bater sem parar. O TKJ nem faz reload à pistola. Simplesmente aponta e dispara sem parar. Que medo. Que medo. Aquilo é um metralhador. Bolas infinitas. E dizem que a Jigs é OP. Para quê? Se tens um gangplank que tem tantas larejas ao centro de nível no seu inventário. E consegue segurar. Tanto aqui está. Jarvas apesar de tudo continua a tocar a música. E ele perde um bocado. Ganha outra vez. O Vasco Neves pode tentar participar. Percebem quanto que não só acontece a Riven a entrar. O Akpita usa a sua blood pool. Posso estar em empurro. Temos a Riven a flashar. Vamos a ganhar aquilo. Ele faz tower dive. Mas acaba por conseguir matar ele. Ele faz tower dive. Mas acaba por conseguir aparecer ali o Peter. Acaba por usar a seu king. Com o shield. A subido. A subida. No tower dive. Acaba por gritar aquilo. Mas também morre o seu shield. Ai estes dives. A Riven. A Riven aqui é. Tanto Riven como zero. E como todos. Têm todos uma mobilidade. Ridicula. Sem cooldowns e sem mana. Mas a emoção está aqui mais defesada em mid lane. Este Galio não. Este zero não tem hipótese. Nem cheira. Oxe. É o que eu disse. Galio aqui é assustador. Não dá sequer para brincar. Não dá. Ele vai ter super HP no máximo. Até que o Jair está procurando aqui. Ele faz a flash. E ainda não consegue. Mas a torre. O Shuriken. A laranja. Não é o suficiente. Tens de trazer para a próxima vez. Um valeu cheio de fruta. Muito querido. E ali o Gangplague. Ora. Está ao ponto de arriba. Fica parado no meio do tempo. Enquanto o Vitor tenta tirar todo o seu sangue. E será a sobreviver só com um miniquinho de vida. E o Vitor acaba por partilhar o mesmo estilo. Mas por acaso estava a esperar que o Vitor mais velado tivesse mais tempo aqui neste plan. Menos ao início. Super pro do range. Uh Vasco. Vasco. Ova música. Ova música. Ova música. E a música é tomar. Mas o top lane temos um lado pulo. Ahn Amir temos outro TP também. Só penso é o suficiente. Riemann. Agora empuxo. Pois há outro TP aí para a top lane. Tem pensão que não falta. Enquanto os eventos estão a pensar no subida. E a torre. Vai matá-lo. E o Lama que o povo falou. E ainda pensei que ele podia ser executado. Mas não passou tempo suficiente. Estou a ver que os Origins ganharam. É verdade. Estou a ver que os Origins ganharam. É verdade. Estou a ver que os Origins ganharam. E ainda não falece. Mas tem o seu estilo. Ele tenta fazer o tower dive. Este não consegue. Nível 6 é o que o Galio precisa para conseguir-se aguentar. Enquanto o Kaurianas já voltou ao jogo. Já voltou. Já comprou large de rod como primeiro item. Fácil. Siga para além. Como se ganha 500% mais de gol do que o normal. Só o facto de estar parado na base. Naqui. Puxo. Tira-o. Nas castas. E a Maca se amazada. Ele tenta acelhar-me. Take a day. Take the kill. A Maca se amazada. A Maca se amazada. O Bright Winstein. A Puxo. Lama com o Shurikaze. Faz o flash. Vai ser o engage. Fuzi. Gana kill. O flag. É destruído. Damos um kill para o T-Flight. Estes Eps. 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 usp sp. O Inaxcito Johnson. Clapp. Enquanto que ele fica oон. Aparece o Volta ile que acaba um pequeno dia de boda 1. Inaxcito intenso que ela tem no pc. O que é que tem cooldown? Ah, Midlife saia por Zerroneta Ui Ai, o Outplayzinho O que foi? Naki-naki Ah, isto é que eu gosto de BZ neste modo Aquela Shadow não tem cooldown nenhum E ele anda a passear pelo mapa Potencial do player gigantesco Queres falar sobre a tia da Pogoda Se toca a Sardine Vai-se atacar É verdade, estavam aqui a gozar no chat com ele Ele pode-me mesmo a fazer Exato Mas realmente talvez fosse melhor ele ir full a T Mas pronto Mas pronto, está com uma tia Ele vai tentar-se atacar, ele vai fazer Rod of Agence também Ah, que ví, tu dá nisso que eu nega Oh, mas tu vai no dano, eu não quero Que medo Oh, meu Deus Aquela entralhadora do Gangplank Aprendeu a coisa, gente Ah, um flash por cima Ah, um flash por cima Oh, mas Oriana Eu vou 4 Quero fazer alguma coisa Se calhar voltar na base mais cedo Ela faz um flash Tenta se fiar A Rivas não tem cuidado naqueles saltos Ela já é verdade É que o possível ao mesmo tempo Temos um idol da autorada Puxar ali o Zer do Zer Volta a entrar Com a persistividade Mas não consegue Agora um Drakezinho Tranquilo É verdade Para quem não reparou A vida e o damage É multiplicado por milhares A gente tem 100 mil de vida É verdade Mas uma coisa curiosa Por acaso que eu reparei que hoje Fui fazer uns gang de Yasuo Que é provavelmente o pior champion neste mod Diria eu Certo A Riot pôs Montes de damage a toda a gente Montes de vida E o escudo Yasuo Continuando a mesma A ter 100 e 200 Portanto é completamente inutil neste mod É sério É É O champion já é muito mal O Q dele depende do ataque speed Não colar no reduction Portanto Não consegue spamar aquele Q O Zer daqui vai cair Vai cair vai 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 Emo playing Emo playing Alcovito Suga Último pedaço de vida Continua a agressão Taker Jay Chega a mid lane Quem é que vai fazer TP É já puxado O Naki Nunca sabia disso Usar-se no Shadow Vai para um lado Vai para o outro Taker Jay Da a sur Baixo de nesta A partir de vez a mid lane Ajuda o Rancuneta A ganhar uma kill Seu ele no top lane Temos mais uma vez a agressão Enquanto que Rimmel Vai usar a ultima de parte Para a blood pool Vladimir Tenta sobreviver Mas o Dan É surreal O blood pool Mas o Zer está a fazer No mid lane Temos de baixo Leva 1 Leva 2 Ele não tem Ele tem tudo o que é necessário Para ganhar Kills em todo lado 10 17 A Orianna Já recuperou um pouco Já está a nível 6 Mas já tem o seu ulti disponível Mas procurei a ver se eles vão fazer Se eles vão chegar ao ponto de haver teamfights Porque Estava leu Oh Taker Jay Tiro nas costas E vai 1 E vai 2 O Laranja está lá presente Oh Voltamos para a jungle Continua a rima no chalde Xuxa Está de empurro Mais a baixo Na top lane temos uma seventa Agora ele está ali com a tropa enemiga Já levou uma pessoa Ele vai para trás Ele vai para a frente Ele vai à base Depois acaba por falecer Já vai na top lane Será o dive? Será a kill? Será? Dá um kill para a bot lane Jesus Ok Shotdownzinho na zona Dá um 4 kills E um flash E um tiro galho E eu se vencer E aqui está Um kill Mas está com bastante farm Em relação ao resto Da malta Acho que temos Lockdown Faz o follow up Continua a ter mais uma vez A prisão Aquele gravity field É assustador também Pois é, ele também não tem cooldown Pelos vistos Oh Bright Swing Os tiros Este rapaz não para A dar tiros ao sal Ele já vai 6-1-3 Com aquele aesthetic Mas temos o follow up A sonda está lá O Jarva está na caça Mas aparece ali O Inovallis Para tentar parar E ele que consegue entrar Mas de vez em cima Mas vai tentar guardar Mas parece que tem que ser por trás Só o quente Puxa para debaixo da torre Tem que ser bem Não assiste Mas aparece o Vladimir Ele quer sugar sangue Ele está no dia de transmissão de sangue E ele pergunta Angel Plunk Já deste sangue hoje E é uma dar uma kill Oh mas não acabou Temos agora a dar uma dar uma kill O Zed é sempre seguido Pelo Zed E o Zed mata o Zed Quem diria Vitor Zicar E ainda fugir Gálio o assiste É um T-point É o Adel Noif tido que ainda vai estar fora De pesado Do seu canto Do seu canto Do seu canto Do seu canto Tente a fugir Do digo am favor E será o Arco Vitor A sugá-lo no último instante Bem Uhhhh Acho em tá Acho em tá Bem, olhando aqui para o TG, eu estava dizendo que eu fiz assim, ele vai para o crit, blank, build. Já tem Infinity 8, já tem Stap and Chief. Eu até gostava de ver ali mais uma Phantom Dancer para só para ele ter 100% de crit. E esta zona, vamos ver esta zona aqui a cantar lá. É ridículo. Oh, top lane! O que é que vai ganhar? O ninja! Oh, senhor da espada! Não é um game! Mas a Dark Mark passa de um lado, passa para o outro! É o Jaxão! Era quase o Jaxão do zero. Pelo ter usado as chadas ali um pouco melhores, mas era complicado o vestido ali. A Riva neste modo tem demasiada mobilidade. É muito complicado. O cara já tem aquela mobilidade e dares mais. Pelo amor de santa, tem que rejeio agora! Leva com os Zinos! Uh, Jarvis não está para brincar! Oh, quem não brinca é também na midline. Bloodpool vai dar DNA e a Def Mark enquanto o Shurikad é usado. Ele volta para o outro lado. Ganha aquilo! Spot lane! Vasco Neves! Anulado pelo Laser! Torre, vai superar agora. O ZB tenta defender ali com a Orianna. Ela está a nível 10. Oh, tem choque! Bem jogado! O Z já tinha ulti, ou não, talvez não. Este aqui é tão pouco cooldown. Cancuneta agora leva com o dano. Idle up durante. Vai puxar o Naa aqui. Aqui está o sustain que nós falámos. O Galio quase não perde HP. Quase não perde HP aquele senhor, mas dá muito, muito dano. Tanto vemos a Ravel na perseguição. Aquele que é. Mas ela não trabalha com aquilo. Oh, ok. O flash ultimate. O Fuzz é preso pelo Hino. Com ultivação ali. Oh, Rancuneta. Puxa 2. Ganha 1. Ganha 1. Ganha 1 já. Pode passar por 2. Temos 1 TP. Alckvi para a falta de pull. Ele está em apuros. E acaba mesmo com que ele tinha flat para se não usar. E acaba por ir para a torre neste momento. Mas existe. Double TP. Rancuneta para estar em apuros. A Sona está na caça. Passa para cima. Rancuneta. Obrigado a fugir. Zedus aos Shurikens. Oriana. Tenta dar dano, mas por isso é que o Galio ainda está OP. Não recebe esquerda. Oh, oh. Oh, ulti da Sona aqui. Sona não para. Choco aí. Puxa o Galio. E apesar de ele ser muito tanky. Ele acaba por garantir uma kill. Enquanto tudo cai à sua volta. Eu não quero ver como é que ele sobrevive. Eu não vou mais. Finalmente. Obrigado. Este caçado ainda não vimos muito. Estou subindo o ulti. Midline. Golden Spade. Brota underground. Não há bots. Ninguém foi a esta vez. É. Ela com 2 BTs. Ela não quer botas. Ela vai só fazer BTs. Nem precisa. Tem mobilidade. As botas só estão lá. O crit. Plank. Que assassinato. No meio da jungle. Nem os baixos do Batman se perderam tanto. Ixi. 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 Tu vais buscar esses. Eu não sei. Mas acho que o Flak também vai ficar mais um tiro. Foi a meio. E agora é o pai. Onde é que está o pequeno Batman de padecer? Aqui está. Oh João Xuxa. Está a dizer porra. Comando para a Tecnas. Agora sim o Vasco começa a spamar. Choque vem. Puxa. Ele volta. Ninguém controla. Quem é que desafia a gravidade? É o Vasco. Ok. Top lane. Braids. Não perde vida. Dá um lockdown. Mas é impossível matá-lo aquele senhor. Aqui vai. Naki. Estão a subendo na caça. Z contra Z. Deathmark aplicado na zona. Temos os shurikens. Temos a espada. Temos tudo a rolar. Tanker J. Tankar Storbs. Vitamina C. Para sempre. Para sempre. Chega a desaparecer. Oh. Os armas. Desapareceu o cara. Vladimir. Entra. Suga. Mas acaba por pedir mais. Oh. Zonjas. Não vai ter o pulo. Não vai ter o pulo. Mas nem interessa por todo lado. Uh. As duas plays. Vladimir. Ai. Que tiro nas costas. Riven na botlane. Faz um flash. Faz um stun. É parada. Pela música. Mas não é o suficiente. Ele ataca. Ele leva dano. Ele fica amarelo. Ele fica furioso. Mas os ventos da mistura. Dó mais uma kill. Arranconeta. Que está 7-3-4. Com um build. Já muito avançado. Legal. Legal. É imparável. Acho que é nem um para. Nem um para cinco. Eu avisei. Que é o mesmo. É horrível. Eu por acaso. Eu sei que alguns champions. Levaram um nerf. Aqui no shield. A Orianna. A Janna. Não tem um shield absurdo. Não sei se o Galien. Se for na outra 6. Oh. Mais um idol of the run. Puxa o Altivito. Ele usa. Usa as onhas. Vai para debaixo da terra. Eles saem em puros. Mas aparecem 3 membros. Z contra Z. Um vai para um lado. Um vai para o outro. Def part 2. Def part 2. Quem é que vai ganhar? Azul ao vermelho. Quem é que fica forte. Acaba por ser os dois. É um impacto 1 a 1. E continuamos a violência. Ranconeta. Tower dive. Ele não leva dano. Ele ganha a sustain com aquele shield absurdo. E o Jarman. Continuado cá com o piano. Ele praticamente já atira o piano à cara do Galio. Dois ultimates. Mais um TP. Mas o Vladimir a tentar sugar o máximo possível. Pois a solda já faleceu. Agora vai fazer mais estratégia. Enquanto temos o Bradfink. Agora para tentar ajustar. Temos a riba de presa. Mas aparece o senhor das pistolas. Dá um tiro. Dá dois. Double kill. Vladimir começa a fugir. Mudou com 713 mil de dano. E é uma double kill peixe pirata. 713 mil. É verdade. Outra coisa curiosa neste modo. Que eu reparei. Nível 18. Não é um nível máximo. Não. Não há limites de nível aqui. Não. Eu não sei até quando é que vai. Mas acho que eu cheguei até nível 24 no jogo. A sério? O máximo que eu vi foi... Foi tipo 21. Ah! Masco! Ah! Not minions! Até as minhas doeram. Até as minhas doeram. É verdade. Oh! Lá vem Zé. Lá vem outro. Deathmark. Onde é que ele vai? Onde é que ele vai? Dá-me os olhos. Mas ele dá picanha. Aqui a troca. Canconeta. 1 para 5. O João prevê o futuro. Ele tem que a 1. Ele tem que a 2. Há o tiro do terceiro. Tem que a 6. Sai a push. Ele come laranja. Mas não é o suficiente. Aproveita. Come uma melancia. Pois essa laranja não está o suficiente de sustento. Não é o suficiente. Realmente caí o Gal. Ai ai ai. Isto é complicado. É tanto bem Riven. Já vai com 3 BTs. E vai para a 4ª. Aquela Riven. Eu não posso parar a vida toda neste momento. Este build do caça não está a funcionar muito bem. A Tear continua ali, escondida. Ele perdeu Peter e Blade para o Archangel Staff. Por acaso, dá para ver aqui se já está atacada ou não. Ainda está longe, está atacada, curiosamente. Na verdade, só vamos em 20 minutos de jogo. Já parecemos aqui o jogar a uma hora. A gente não sabe em 20 minutos. Oh, olha o TP. Olha o Gáldio. Ele está cinzento. Ele está na caça. Ele quer o Brightwing. Ele quase que leva dano. E agora vêm os 4 membros para cima da Ranconeta. Será que ele tem o maior sustain possível deste jogo? Vamos ver com o próximo episódio que eu também dava. Mas o Ranconeta vai abaixo do Depark. Já começa a cair um pouco mais o Gáldio. Já, já começa. Já começa. Taker G a brincar com a Visa. Analisa. João, analisa. Analisa. Por acaso eu estou aqui a ver uma coisa que eu não fazia ideia. A passiva da BT é único. Do Live Steel. Mas eu acho que antes não era assim. Ou era? O próprio Live Steel é único. Eu não sabia. Não, isto é novo. Isto não era assim. É novo. Só pode... Oh! Sim. Aqui o Nazgul é que chamou a atenção. Realmente... O Live Steel não era único. Será que foi único agora para aqui? Talvez. Para não sacarem BTs. Não sei. Mas realmente isto não era assim. Tem que ser a Live Steel. Eu lembro que no ultimo URF era 6 BTs num Zed por exemplo. E... Era um Live Steel ridículo. Outra pergunta. Será que a Tristana até nível 30 ganha mais ranches? Como estavam indicado no chat. Excelente pergunta, meu. Excelente pergunta. Estou tão confuso. Eu corto. Será que conseguimos atacar no meio do mapa de algum next inimigo? Ui, agora isto tem que ser testado. Isto tem que ser testado para alguém. Oh! Zed contra Zed. Oh my goodness. Não fazem isso. Os passados já aguentam tanto. Talvez já é muito tempo que não se taca. A BT. Não tinha intenção disso. Não sabia. Obrigado. Cada SD que se for alteração que dá shield, já não se taca. Igualmente. Olha-me para isto. Parece uma passadeira ao jogar ali contra o Gameplank. Oh! Puxa o Rightwing! Levo o dano. Vasco Neves está aí a pulso. Desse Kassarino não está a fazer o que ele estava à espera. Enquanto temos ali o Def Mark a ser usado no galho. Mas o galho já conseguiu matar o Anconeta. Continuar a ter o sustain. Vasco Neves agora começa a ser perseguido pelo Zed. Agora quem é que percebe quem? Depois temos o Zero atrás do Zero. E quando o Zero está atrás do galho. O grande punk. Olha para aquilo. Ninja atrás de Ninja. Ninja atrás de Ninja. Alvaquito é amarelo. Debaixo do chão. Ele volta ao chão. Ninguém lhe toca de sincero. Take a ver. Isto é o Faker contra o Ryu. Ainda está na midline. E vamos os dois para o Zed. Ninja por Ninja. Torre por Torre. Cinco contra cinco. Nexus vai cair. Será a vitória então. Strike if a Vermelha. No primeiro Earth game. Olha como é que o rank negu está a cantar aqui. Como? Não morre. Como é que é possível? Não. Eles vão deixar os minions acabarem. Minions. Super minions. 3 inibs down. 2 inibs down. Mas pronto. Isto é complicado. Isto é imitação. Não para. Nesse cara para analisar nada. Tudo a grande efe em deus. Estes jogos. Estes jogos. Just dosỏ. ,